Música 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Os padres vão partindo e logo descer E a brinda do meu lado faz altinhas pela mão Os padres vão cantar, os padres vão cantar E todos vão cantando a marcação Música 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Música 1, 2, 3, 4, 6 e 8 1, 2, 3, 4, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 6 e 7 Música Obrigada.